Olá galera tudo beleza com vocês aqui é o dan trapo mais um vídeo hoje é review do endoling galera a gente vai falar sobre isso hoje beleza antes de ir para o vídeo quem estiver chegando agora ao nosso canal está gostando do nosso conteúdo se inscreve ai para você não perder nenhum vídeo para vocês estarem sempre a fan deixa aquele like lá para eu dar uma fortalecida beleza e comente ai se você tiver uma sugestão a gente está acertando a justão de vocês a diferença o que que a gente pode trazer o próximo review uma notícia que vocês quiserem beleza galera é isso vamos lá falar sobre review bora lá é isso galera a gente vai falar sobre o eu rindo galera já zerei o guerra cara a gente vai tocar nessa supe tá vamos lá para começar eu dei o rio é um jogo ele ficou de ação desenvolvida pela frum soft publicá-la pela banda e não com a trituramento tá data de lançamento foi avançado dia 20 a 5 de fevereiro de 2002 para desenvolvedura fran soft tá plataforma Playstation 4, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series S e X também saiu para PC tá e quem foi o escritor desse por trás do jogo para quem não sabe a curiosidade é o Jorge Martin que foi o mesmo responsável do Game of Thrones ele também participando do Endoling e também é rede de taca que também tá por trás desse jogo ele foi premiado mas aguardado no ano do jogo tá no ano acho que foi 2021 tá galera o estúdio fã soft bandai né com banda e por aí vai beleza agora vamos falar sobre qual a história do game é o seguinte galera no começo eu tive muita confusa depois eu procurei saber agora já entendi a história é o seguinte é o mundo do no número Lar vem a terra a terras aqui na história-los são os assaltados pelo Anel Prestino por isso que se chama Endol Heng é pela e3 é uma árvore luminosa é aquela casa os que estão vendo é aquela gigante que se biúrrita a presença do Anel quis dalam graça, ou a bênção a pessoas através da Terra. Grandes ou pequenas, nessas pessoas essas graças representam tanta luz dourada, ou uma dourada, aura dourada, que se mostra especificamente nos seus olhos e se explica a benção entre, é o seguinte galera, é um anel no jogo lá, que se chama anel testino, que se tornou um lord, que é o semi deus, temos deuses também, e você tem que buscar, restaurar e se tornar um lord de novo, tá, só não vou dar muito spawn aqui, senão, porque tem gente que gosta de desvendar pela história, tá, essa história é a principal do jogo, tá bom, e vamos falar a classe galera, são 10 classes, tá, tem o astrolope, bandido, temos confessor, temos guerreiro, temos herói, miserável, prisioneiro, profeta, samurai, vangabum, essas imagens que vocês acabaram de ver, são essas classes que a gente tá vendo aí, tá, pra mim, eu comecei com a astrola, uma das melhores classes, até o momento que eu acho, não, é a minha opinião, tá, é a melhor classe, porque, é, é, copa a copa, distância, certas manjinhas, teve a última atualização, que deixou muito mais, apelão demais, porque, eles acabaram dando ajuste aí, eles diminuíram o nosso das magia, que é PF, que na verdade se trata, mana, e também aumentou um pouquinho de dano de magia, então, a classe é uma das melhores, na minha opinião, tá galera, é, são esses 10 classes que a gente tem pra escolher, cada um vai do seu jeito, você joga, você quer começar com samurai, guerreiro, ou você quer começar com miserável, que vai estar todos os pontos, nível 1 e 10, então, cada classe tem uma especificamente, eu vou deixar na link na descrição, caso vocês querem estudar um pouquinho mais, melhor a classe, então, eu vou deixar o link lá, e vocês vão lá, tá, e, vamos falar, o mundo aberto, é o seguinte galera, mundo aberto, pra quem lembra, já jogou o Zelda, desde tantos 20, ele também pega uma costura, Metal Riesge, Fenix, bate o dedo de ficado, é, esse é o jogo, só que é o seguinte, o jogo é, não manda deixar um like, né, lógico, é o mundo, muito aberto, e tem muito, faz, muito do jogo, muita caveira, muitas áreas secretas, e tem bastante pra você explorar, tá galera, é um jogo bem legal, gostei, eu explorei, ah, vamos colocar, eu explorei a parte do mapa, os 80%, tá, eu ainda tô jogando, porque eu tô com uma joga, os outros jogos, então eu tive que zerar essa, primeiro pra depois, mas eu vou voltar a jogar aí, então, os mapas, são lindamente galera, tem uma parte de cima, do gelo, na parte de cima, e ela são bem caprichadinha, bem legal, eu gostei muito desse jogo aí, e também tá na questão de cada caverna, tem bastante, monstro forte, chave secreto, e vocês, não é obrigado a matar aquela chave, especificamente, vocês podem pular, ou coisa que você quiser, que você quiser, o principal desse jogo, ele te dá uma lepidade total, galera, ela é um pouquinho pegada, com o Dark Souls, Bad Bunny, por aí vai, não galera, pode ficar tranquilo, que não é bem assim, mas assim, é um pouco, ela, elemento, mecânica, lembra muito desses jogos aí, o Dark Souls, Bad Bunny, só que assim, vamos dizer, que esse Elden Ringer, é muito mais fácil, que os outros, sim galera, é muito mais fácil, por exemplo, o Blast Bola, já é mais complicado, que você tem que saber, se esquivar, tem que saber, dar o contra-ataque, por aí vai, e, o Elden Ringer não galera, você, tem que ser, e se você pegar, entendeu, o padrão do boss, vai ficar tranquilo no jogo, vai ficar tranquilo, é específico para todos, galera, para mim, na minha opinião, não é para todos, tá, se um, se você falar, mas eu consigo jogar com amigos, sim, mas não adianta você ficar sendo carregado por um amigo, porque você tem que saber, se esquivar, por aí vai, então, é um mundo aberto, o jogo tem bastante, a parte da exploração, te dá toda a liberdade, que você quiser fazer, tá, essa é o ponto, e, vamos ver então, vamos falar da conquista, Bola e Tonfão galera, já logo de cá, a nota dele, é 6 a 7, tá, e dependendo da como você joga, mas, como é que você joga, você pode pedir uma amiga, dropar todas as armas mais fortes, para você, ele pode dropar, e também, ele pode dropar a runa, por aí vai, se você quiser ficar mais forte, Você até fica Então o jogo se torna um pouquinho mais fácil Para você jogar Mas não adianta você querer upar 300, 200 E o chefe Você fica de frente para o chefe E vai ter mais 5, 6 danos É, morte não acerta Mas assim, você também fica mais forte Você acaba tirando Muito dano no boss Só que assim Tem certas pessoas que querem jogar Só pela história Pela diversão Por aí vai Então a nota é de 6 a 7 Quantidade de aproximação de plantina Volto a dizer Vai depender de muita pessoa Tem gente que plantinou Por incrível 60 horas de jogo O cara praticamente fez tudo E zerou Tem galera aí que está fazendo Speedman, zerou no jogo Menos de 27 minutos Rapaz, mano Esse cara tem vida Só pode E vamos lá Voltando no troféu Então, independendo De 60 a 100 horas Eu tenho um amigo meu Que é o Patrick Que ele está jogando Já faz muito tempo Desde o lançamento dele Até hoje Ele não partilou Porque tem muitas coisas Para ele fazer Então já está quase 240 horas De jogo Está tentando fazer a patina Troféu perdida Tem troféu perdiva Tem galera Tem que tomar muito cuidado São 5 Está Só Aqui é o seguinte Esse troféu perdivas Quais são os que ele está falando O final do jogo Por exemplo Tem uma cast Que está fazendo Na Bruna E você tem Não pode Matar Por exemplo O boss determinado Antes de você fazer O cast Você tem que Completar a primeira cast Para depois Matar o boss E também Por exemplo Tem a Hanin Que é uma bruxa Que é a filha Você me dança Para uma coisa assim Você pode fazer Os troféus dela Porque exija isso Para você Comprar a cast Dela Então é simples Olha o seguinte Dá para fazer O final Tudo de uma vez Só Dá Só aquela coisa Escreva lá Faz o meu cop Para você fazer isso Você precisa ter Assinatura da Prance Para poder Fazer um backup Tá Pedrava Pelo que eu sei Eu acho que não dá Para fazer Mas o Rodinei Comentou comigo Que dá Para fazer sim Tá Mas eu não tenho certeza Que a coisa Eu deixo nos comentários A ficção Para avisar vocês Tá São Três finais Tá Tem que fazer Três finais Depois da atualização Que teve Aí Aumentou Para seis finais Mas Para você Concluir a patina Apenas Três finais Tá bom É bem simples É só fazer o backup E freta o chefe E executar o final Tá E tem outro Também Que tem que tomar Muito cuidado Dessa questão Que você tem que pegar Uma arma Que chama Montes Graxax É uma arma Muito boa Só que é assim Ah Lembrando Antes de você Ir por final Do jogo Que tem uma parte Que você acende Um boss Que você enfrenta O último boss Não O último não O último Filho do boss Que na verdade Que você vai enfrentar Ele Que é a chama Na morte A partir do momento Que você matar ele Ele vai Explorar A chama Essa chama Acaba Estragando A cast Tá Por que eu tô falando Isso Tem uns DPC Que são muito Importantes Pra você Na parte Da questão Na plantina Ou na conquista Eles morrem Então Evita de fazer Isso Tá Segue esse Roteiro Aqui Que tá explicando Passo a passo Pra vocês Não cometer Esse erro Beleza Galera Então Essa que eu tava Falando Embaixo Na arma A parte No momento Que você For Outro Do mundo Ah Que você Vai Parir Dos dragões Só Que Quando você Acenda A chama Da morte Destrói O castelo Aí Já perde Essa Água Então Fique Esparto Tá Galera E tem Troféu Fale Não Galera Até o momento Não foi Reeleitado Tá Então Pode ficar Tranquilo Mas Sempre É bom Você Fazer O Backup Antes De você Desligar O Vídeo Tá Bom Beleza Galera Tem Troféu Online Não Galera Não Tem Também Né Porque É Sacos Tem Açaí Com os Outros Da Tinha 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 Que Jogar O PVP E Caçar Um Jogadores Quantidade Você Tinha Que Fazer Porque Ela Tem Um Negócio Do Voto Que Você Jura Jura Pela O Can Que Na Verdade Que É O Can Então É Isso Galera Jogos Concluzados Finais Vamos A Puntos Positivos Ao Siniste O Jogo Te Dá Toda É Verdade Que Você Quiser Fazer Se Você Quer Deixar O Indimigo Mais Fácil Se Quiser Deixar O Indimigo Do Que Você Pode Concluir O Final Jogo E Apesar Que Também Você Pode Ir Direto E Pro Final E Zerar O Gap E Depois Fazer As Coisas Que Você Quer Fazer Ou Você Também Pode Fazer Ninguém No Novo Mas Mente Os Seus Equipomento E Também Ele Te Dá Essa Labilidade Total Ele Não Te Prende De Um Lugar Só Você Pode Comular Aquela Ila Pra Que E Tem Aqueles Negócios Que Mata Página De Cima Que A Lula Para Cima A Parte Do Gelo Galera É Coisa Mais Lida Que Você Verá E Tem A Parte Do Rio Santoninha Acho Que É Uma Coisa Assim Que Também É Bonito Pra Caramba Tem Os Celeros Legais E Tem Outro Ponto Positivo Chefes Galera Tem Um Chefe Muito Foda Muito Legal Chefe Tem Muitos Dragões Tem Chefes Dragões Que Eu Acho Muito Insano É Muito Legal Eles E Tem O Melhor Chefe De Todos Que Eu Acho Até Na Minha Opinião Até O Momento É O Radan Meu Esse Radan É Muito Apelão É Um Dos Pior Chefes Que Eu Já Enfrentei Ele E Tem Outro Chefe Também Que É Muito Apelão A Milena Que Aquela Seu Braço Ela É Chafe Também Galera E Ponto Positivo Que Leva Bastante Dos Altas E Total Risgue Com A Mistura Alimento Dark Sons Bem Legal Isso Foi Uma Bancana Inovação Possivelmente Possivelmente Merecido Minha Opinião Ele Pode Ser Got Sim Galera Até O Momento Eu Considero Ele É O Primeiro Lugar Tá E Agora Os Pontos Negativos O Jogo É Dificuldade É É Muita Dificuldade Sim Galera Pra No Começo Sim Tá E Não É Pra Todos Tá Bom Galera Então Fica Esperto Que Comprar Já Sabe Jogo É Dificuldade Eu Mesmo Tive Muita Dificuldade E Tive Algumas Júdas Amigos Mesmo Que Me Duparam Basadas Ele Acabou Me Ajudando Muito E Também Tomar Muito Cuidado Pra Não Estragar Sua Experiência No Jogo Acaba Ficando Um Jogo Muito Fácil Aí Você Acaba Estragando Tá Então Então Vai De Cada Um Da Pessoa A Outra A Minha Crítica É Runas Lembra Daquele Jogo Da Que São Almas Que Você Upa Aí Nesse Caso Chama Runas Então Ela Tá Dumpando Muito Pouco Galera Do Começo Vai Sofrer Muito Se Você Procurar Vários Vídeos Do Youtube Eles Te Dão Umas Dicas Como Rupar Como Chamar As Runas Melhora Possível Maneira Legal Tá Ela Sabe A Criticar Runas Ele Tá Dando Muito Pouco Mesmo A Última A Última Minha Crente A Ponto Negativa Falta Explicação Da História Galera Eu Tava Jogando A Minha Esposa Até Perguntou Qual É História Eu Explicação Não Te Dá Aquele Roteiro Que Você Tem Que Prestar Muita Atenção Nas Conversas Porque Assim O Jogo Não Te Dá Aquela Aquele Caminho Que Você Tem Que Fazer É Meio Perdido Entendeu O Jogo Ele Te Dá Os Que Eu Falei Dentro Primeiro Ponto Positivo Que Ele Te Dá Totalmente Liberdade Você Sai Vai Explorar E Você Tem Que Caçar Para Saber O Que É Eu No Meu Caso Eu Não Entendi Nada A História Eu Tive Que Assistir Um Vídeo Completo A História Para Eu Entender O Que Estava Acontecendo A História É Bem Bacana Então Essa É Minha Crítica Nessa Questão Falta História Não Tem Muita Explicação Tá Agora O Modo Online Galera Então Um Amigo Meu De Justamente Ele Jogo No Widen Ring Ele Tá Jogando No Xbox E No Playstation Ele Me Citou Que No Xbox Ele Tem Muito Grande A Dificuldade De Achar Jogadores Na Platafólula Xbox Ou Seja Ele Não Tá Conseguindo Achar E As Vezes Ele Tava Tendo Muitos Problemas Desde O Inicio Que Tinha Problema Na Ternache Pois Ele Conseguiu Resolver Do Mesmo Jato Continua Problema Aí Eu Pesquisei Pra Saber Que Tava Acontecendo É O Próprio Servidor Que Tava Problema Mesmo E Também Poucas As Que Estão Jogando Xbox Então Não É Todos Que Abra Desse Jogo Tá Não Playstation Não A Platafólula Playstation Tem Muita Galera Jogando Tá Então Tá Um Pouquinho Mais De Achar E Também Dependendo De Determinado Onde Você Tá Do Achar É Jogar Com Amigo Seu Colocar A Ceia Lá Pra Você Se Contar Então A Uma Comandaria Um Já De Achar Então Essa É Minha Conclusão Finais Jogo Vale A Pena Vale Vale Muito A Pela Ser Eu Recomendo Todos Vocês Que Esse Jogo Não É Pra Qualquer Um Tá Mas Eu Particular Mente Eu Gostei Muito Recomendo Que DKS Veja Os Outros Canais Assista O Revision Deles Veja A Opinião Deles Pra Depois Informar Sua Opinião Porque Essa Aqui É Minha Opinião Eu Tô Dando Se Vale A Pela Juro Pra Me Vale Se Agora A Pergunta É Pra Você Vale Então Fica Essa Questão Nota Não Vou Dar Mais Nota Galera Porque Assim Galera Nota Tá Ficando Muito Chato Gente Pra Você Essence Então Eu Não Vou Falar Mais Nota Tá Então Eu Agora Pergunta Vale A Pena Jogar Vale Gostei Bastante Tá Então Fica Essa Dica Aí Pra Vocês Quem Tá Tentando Jogar Então Tá Vale Beleza Galera Espero Que Fico Por Aqui Mas Antes De Não Se Esquece Se Inscrever O Nosso Canal Se Você Tiver Gostando Nosso Conte Agradeço Demais Se Inscrever Com A Gente Que A 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 Gestão De Vocês Tá Cair A 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